E agora é hora de você conhecer a nova loja da Colt em Ribeirão Preto, uma loja lindíssima junto à Louvre. E eu tô aqui com a Luciana trazendo uma loja linda, única, descolada, sofisticada. Tudo isso aqui no Boulevard em Ribeirão Preto. Parabéns! Obrigada, gente. Muito feliz com essa nova etapa. A Colt chegando aqui no Boulevard junto à Louvre. Um projeto incrível, um mobiliário lindo, a coleção imperdível. Eu tô mesmo encantada com o produto, com a empresa, com o grupo. Olha, milhões de razões pra agradecer. É isso mesmo. E pra comemorar, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, vou mandar pela loja. Aqui eu vi que você já montou a coleção, começa aqui com o feminino, uma coleção linda. As peças verdes aqui, linda. Tô vendo que você montou a coleção aqui. Bom, a Luciana que vai apresentar a loja pra gente, né? Ai, a loja linda. A gente tem toda uma estrutura de visual merchandising. Então, a loja é disposta com looks sugestivos. Então, a gente sugere sempre a calça perto da blusa com o que pode ser usada. E, gente, só uma coisa pra te contar, Leninha. A loja já inaugura na promoção de 50%. Então, toda a loja, com exceção dos acessórios, com 50% de desconto. Olha que delícia. Bom, aqui essa arara a gente já vê que linda peças lindas. Tem muita coisa pra mostrar, muita coisa pra ver. Mas hoje a gente quer ver a loja toda. Aqui vem todo o feminino. Vem o feminino e sempre a arara com sugestões de uso. Então, isso aqui, as peças já vêm na arara, todas selecionadas com uma sugestão de uso pra que fique mais fácil você visualizar o que se usa com o que. Muito, muito, muito original. E isso é muito legal, porque na medida em que você consegue visualizar, você realmente acaba tendo ideias, né? Sim. Pra treinar o olhar, não tem nada melhor. Então, vamos lá, vamos ver mais Colt Ribeirão. Gente, o jeans também, a gente nota que é um dos carros fortes da Colt. É o carro-chefe da Colt. Olha, o jeans, são várias bases, todas vestem muito bem. Então, tem a calça mais alta, a calça mais baixa. Tem o jeans Anitta, que é feito inspirado no armário da Anitta. Tem o jeans Bruna, que é inspirado na Bruna Marquezine. Os jeans são incríveis. A calça Camila, que é da Camila Coelho, que eu particularmente adoro. A Bia e aí por diante. Os ganchos são altos, baixos, tem flare, tem pantalona. Uma variedade incrível. Gente, olha que legal. A gente tá num ponto aqui da Colt que liga com a Louvre. Quer dizer, você tem o acesso pela João Penteado, 740? 740. E você tem o acesso pela Louvre, que inclusive sai no corner da Fórum. Sim, sai no corner da Fórum, que também tem uma bossa muito bacana. Bom, olha só, gente. É moda pra mulheres, homens, jovens, pessoas maduras. Mas vamos ver mais? O masculino também é uma coleção que a gente vê extremamente descolada. Descolada, com essa estamparia leve. E agora os meninos usando muita estampa, coisa que não se usa há algum tempo. Então esses pinaps dos 90, que a gente usou tanta estamparia voltando, e com tecidos mais elaborados. Esse 100% viscose é uma delícia. Com peças lindas, a gente vê que tem as bermudas, o jeans, a parte de camiseta também. Quer dizer, tudo com estilo, cores, tamanho. Tudo com estilo, cores, tamanho. E essas que vêm com dizeres, os dizeres sempre muito elaborados, sempre com mensagens positivas, mensagens boas. Eu tô vendo também que tem calçados, acessórios, tem tudo. É a linha completa, as polos, olha. São lindas. São lindas, lindas, lindas. Também são carro-chefe da marca. E olha essa outra peça. 100% algodão, essa tricoline peletizada, a estampa exclusiva. E é uma estampa gostosa, porque embora seja bem estampada, ela é bem discreta, né? Enfim, é o grande lance de uma marca que traz roupa pra todos os estilos. A gente aqui vê uma loja super bem montada, uma loja linda, que traz o feminino com cores, com jeans, a linha mais fina, mais sofisticada, o masculino com mix completo. Parabéns por trazer a coach em tão grande estilo pra Ribeirão Preto. Agradeço demais, obrigada pela parceria de sempre. E meninas e meninas, espero vocês aqui. A gente começando esse trabalho novo, cheio de boas energias, cheio de boas inspirações. E ainda mais, começando um trabalho desse com tudo na promoção que presentei ainda você que tá desse lado daí, olhando a gente. Tudo isso, o showroom, essa loja todinha que a gente viu com 50%, metade do preço. Gente, a gente abrindo, não vou falar inaugurando, porque a gente ainda vai ter uma grande inauguração, mas a gente abrindo, começando esse trabalho novo, cheia de boas ideias, boas inspirações, boas energias, com a loja toda, com exceção dos acessórios, com 50% de desconto em até 10 vezes. Tem que vir conhecer Coach no Boulevard, aqui na rua João Penteado, número 740. E segue a gente no Insta, arroba Coach Ribeirão. A gente se vê por aqui e pelo Insta também. Espero vocês!